Fala, desesperados! Tudo jóia, véi? Cara, se liga, antes do vídeo começar, mano, eu quero pedir um favorzinho pra vocês. Deixa o like aí no vídeo, compartilha pros brods, se inscreve, comenta, interage aí, que isso tudo vai ajudar sempre a estar conseguindo produzir mais vídeos pra vocês aí, beleza? Então hoje, vamos falar aí sobre as faculdades de medicina mais fáceis de se passar. Então, segue a vinheta! Então, vamos lá! Bom, eu separei aqui, gente, uma lista com cinco faculdades dentro de cada categoria. Quais foram as categorias que eu dividi? Eu dividi entre SISU, FIES, ProUni e Particulares Tradicionais. De boa isso aí? Vamos lá! Quero conversar aí com vocês com SISU. Bom, a mais fácil de se passar, ou seja, que tem a menor nota de corte, é a Faculdade Rural do Semiárido, a nota de corte dela no ano passado. Ela foi 760,07. Lembrando o que a nota de corte é. É a nota da pessoa que tirou a nota mais baixa e conseguiu entrar na primeira chamada, beleza? Vamos lá! Então, Faculdade Rural do Semiárido, 760,07, que foi a nota de corte no ano passado. Em segundo lugar, foi a UNIFG, UFG no caso, né? 766,88. Essa foi a UFG de Jatai, né? Geralmente é a que tem a nota menor, o sistema é afastado, enfim, não sei porquê. Também pelo SISU. Em terceiro lugar aí, Universidade Estadual de Minas Gerais, né? A nota de corte foi 769,69, né? Então, também entro na lista aí. Em quarto lugar, UFT, com 769,75, ele bem perto da Estadual de Minas Gerais. E, em quinto lugar, ao contrário de que todo mundo acha, a Faculdade Federal do Acre, ela ficou também em quinto lugar, 769,86. Então, vocês perceberam aí que a nota de corte geralmente do SISU é das mais fáceis de se entrar. Ela é maior que 760 e menor que 770. Provavelmente, com esse novo Enem, deve subir de novo, porque todo ano sobe, não tem jeito. E a Federal do Acre, que antes era considerada uma faculdade mais de boa de se passar, ela tá cada vez mais difícil, então vocês fiquem espertos aí, beleza? Bom, então vamos lá. Próximo, agora, do FIES. Pelo FIES, eu separei também 5 aqui das mais fáceis. Em primeiro lugar, é a Faculdade do Rio Branco, né? Lago Acre também. 707,62 foi a nota de corte. Foi baixo? Foi. Mas eu vou explicar pra vocês porquê. Mesmo com o FIES, ele só financia 5 mil. E a mensalidade dessa faculdade é 9 mil. Então você vai ter que pagar uns 4 mil ainda de mensalidade. É muito caro. Então isso geralmente assusta as pessoas e a nota de corte acaba diminuindo. Beleza? Em segundo lugar aí na lista do FIES, ficou... Qual é que tá escrito aqui? Universidade do Brasil, 720,84. Não lembro de onde é essa parada, eu só peguei aqui e anotei. Tá todo meio bagunçado aqui, vocês podem perceber. Então a lixinha veio. VF. Em terceiro lugar, faculdade de integrados lá em Roraima, 720,6. Também 720, pô, nota boa. Essa faculdade é boa, a mensalidade não é tão cara, então vale a pena às vezes você tentar correr atrás aí. Em quarto lugar, ITPAC, lá no Tocantins, né? Na rede ITPAC, acho que são 3 faculdades, parece. Não lembro direito. Mas também são faculdades relativamente fáceis de se passar. Ele também tem o vestibular tradicional que é pelo Enem, também a nota não é tão alta. É de boa de passar. E quarto lugar, é faculdade de ciências agrárias, 722,02, né? Também de boa, de passar pelo FIES. Então pelo FIES aí vocês podem perceber que varia de 707 até 720 e pouco, né? A maior que eu peguei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Universidade de Adamantina, 722,48, peguei a maior das menores, certo? Então 722, cara, não é tão difícil você conseguir acertar aí, você pegar, tipo, 110 acertos, 100 acertos, e tirar uma nota boa na redação, você faz 720, não boa. Lembrando também que, em geral, tem as segundas chamadas. As segundas chamadas e a nota de corte, geralmente, é menor, né? Mas, tipo assim, menor, tipo assim, você ficar, tipo, uns 2, 3 pontos abaixo, no máximo uns 5, 10, ainda vale a pena você marcar e tentar sonhar aí com a segunda chamada, né? Torcer. Então vamos lá, vamos continuando. Agora a lista do ProUni. Pelo ProUni, eu separei também 5 aqui. Em primeiro lugar ficou aqui a face média, com 741,78, e sim, mais alto que o FIES, e eu vou explicar também por quê. Porque o ProUni é uma bolsa integral, bem. Então, a bolsa integral, o problema disso é o seguinte, o ProUni, ele é o público que consegue pegar o ProUni, geralmente não é realmente o público que precisa do ProUni, né? Isso é um problemão, por quê? É fácil, hoje em dia, você conseguir modular esse sistema aí dos documentos e tal, é muito de boa. E, infelizmente, é foda, porque vai tomar o lugar de quem realmente precisa. Então as notas acabam subindo por caramba. Em segundo lugar aí, Centro Universitário de Ingrá, 745,18. Em terceiro lugar é o Unicesum, 746,08. Quinto lugar é FAS... não sei falar isso aqui. FASE com H no final. Enfim, tá escrito aqui. É 744,66. E IPTAN, 746,52. Então tá vendo que o ProUni, ele gira na casa dos 740, 750. Então, por fim, eu peguei as aqui as particulares. Eu não coloquei a nota de corte, coloquei mais ou menos a concorrência delas. Vou tentar dar rápido aqui, porque o vídeo não fica tão grande. Então, vamos lá. Das particulares, a mais fácil de todas é a Unipac, que é da rede do Tepac, que eu tinha avisado lá de Tocantins. A Unipac não se notifica, você dá uma pesquisada aí. Mas a última prova deles, a concorrência aí foi 7,1 por vaga. Então, por um vestibular de medicina, que geralmente é 100, 200, 50 milhões de pessoas por vaga. Então, aí foi uma nota feia de boa passar. Depois veio aí FUNC, lá de Mineiros. Deu 6,1 por vaga. Nesse novo vestibular, acho que aumentou na real. Eu não sei quanto ficou nesse novo vestibular, mas ele ficou menor que 10 aí. Unicastelo, 9 por vagas. Por vaga. Fala mal. Unifimes também, Mineiros, 18 por vaga. No vestibular passado. E Unite aí, 14,85 por vaga. De bônus aí, também peguei aqui a Unifor. 20,27 por vaga. Aí já tá meio grande, assim. Mas, enfim. São faculdades de boa, sim. Estruturas muito boas. E notas de cortes, assim, não tão altas. Claro que você tem que ir bem na prova e tal. Porque todo mundo que faz vestibular de medicina, geralmente já estudou um pouco. Tem alguma carga aí. Não quer dizer que vestibular seja fácil. Só estou falando que ele é menos concorrido. Certo? Porque, geralmente, a galera da medicina é uma galera que teoricamente estuda mais. Então, concorrência assim mais foda de competir. Mas é isso aí, galera. O vídeo foi isso. Espero que tenha ficado tão longo aí. Espero que tenha ajudado vocês. Seja útil. Então, como eu tinha falado no começo do vídeo, galera, compartilha, curte. Me ajuda aí, porque eu sempre vou... Vai estar me estimulando a produzir novos conteúdos, buscar essas informações pra você. E pra ajudar vocês a finalmente conquistar o curso que vocês tentam desejar. Se alguém quiser tirar alguma sugestão de vídeo aí, deixa nos comentários. A gente vai começar agora novos projetos de entrevistas, atividades na rua, dinâmicas, algumas aulas, algumas dicas. Então, vamos sempre estar melhorando o conteúdo pra vocês aí, beleza? Então, valeu, um abraço e é nóis!